A assinatura da ordem de serviço foi esta semana no Parque Boa Vista, no bairro Industrial. A casa de chás será administrada pelo Clube de Mães do bairro. O intuito de ter uma horta em que se cultive os próprios chás e também que no final de tarde se tome um chazinho aqui e contemple o parque. Enfim, é uma espécie de centro de convivência aqui da região que tem um local próprio, apropriado e bonito para interação com as pessoas evidentemente tomaram chá. Serão investidos R$ 700 mil com recursos do município para a construção do prédio de cerca de 600 metros quadrados. A empresa que venceu a licitação tem o prazo de oito meses para concluir a obra. Vai ser um negócio muito bacana, muito legal porque vai também ocupar as nossas senhoras aqui do bairro na produção desse chá. Aqui também nós temos a farmácia e o projeto de fitoterápicos aqui, no Industrial, junto com a Unipar também. Um grande projeto. Então, tudo casou e vai ser um ambiente bonito, alegre e leve para que as pessoas que venham caminhar no parque, que quiserem tomar um chá gelado no verão, um chá quente no inverno, tenham um espaço. Posso também adquirir algum tipo de chá aí, fazendo renda também para as mães, que fazem um trabalho social também, não só aqui no Industrial, mas em várias regiões do município.